Conversa com o meu povo Com a igreja queremos fazer uma pergunta a esta altura do tempo do advento O que devemos fazer? Sempre que irrompe diante de nossos olhos a novidade surgem com elas interrogações e provocações a uma reação Os fatos mais corriqueiros, positivos ou negativos podem ser compreendidos como sinais que pedem nossa resposta tanto que um mínimo de consciência pessoal e social causa indignação quando se espalha a indiferença e a insensibilidade Passar pela rua e ver um acidente de trânsito suscita curiosidade dela se vai a pergunta sobre as causas verifica-se a ocorrência de ajuda às pessoas envolvidas provoca-se a coragem para parar e perguntar se se pode fazer algo É um processo que pode durar segundos ou horas mas faz parte de nossa humanidade desejar envolver-se e participar responder com gestos concretos aos fatos que nos cercam Diante do fato mais significativo de toda a história o mistério do verbo de Deus encarnado em torno do qual gira o tempo não é possível ficar indiferente Ao preparar a estrada do mundo e dos corações para a manifestação de Jesus Cristo seu precursor João Batista suscitou na multidão a pergunta que muda a vida O que devemos fazer? Nos tempos que ocorrem quando a humanidade deve pela duomilésima décima segunda vez dizer bem-vindo ao menino de Belém de Judá nosso Senhor Jesus Cristo Redentor da humanidade repete-se a mesma interrogação das respostas dadas por João Batista colhemos indicações precisas e atuais Prepara-se a vinda de Jesus e se estabelece o clima para com ele conviver quando quem tiver duas túnicas dê uma a quem não tem e quem tiver comida faça o mesmo Existem no mundo recursos para uma vida digna de todos os seus habitantes A natureza pode oferecer o necessário para alimentar sua população São conceitos de uma demografia diferente que é parte da partilha e da comunhão semelhante à coleta feita por São Paulo De fato, diz ele Quando existe a boa vontade ela é bem aceita com aquilo que se tem Não se exige o que não se tem Não se trata de vos pôr em aperto para aliviar os outros O que se deseja continua o apóstolo é que haja igualdade Que nas atuais circunstâncias A vossa fartura supra a penúria deles E por outro lado o que eles têm em abundância Complete o que acaso vos falte Assim haverá igualdade Como está escrito Quem recolheu muito não teve sobra Quem recolheu pouco não teve falta Caríssimo irmão, caríssima irmã Fala-se tanto de uma crise mundial E não poucos alertam para a sua possível chegada às nossas plagas E chegará mesmo Porque a era do individualismo da ganância e do consumo descontrolado veio na frente Mas independente das eventuais crises Sabemos que se realiza como pessoa humana Quem se lança na aventura da partilha e da comunhão Era assim no tempo que João Batista preparou a chegada de Jesus É assim em nosso tempo Mais uma vez o tempo de João Batista Diz o evangelista São Lucas que até alguns cobradores de impostos foram para o batismo e perguntaram Mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu Não cobreis nada mais do que foi estabelecido Recentemente Celebrou-se um dia de movimentação contra a corrupção De João Batista para cá As mazelas humanas continuam tendo características semelhantes E as respostas são as mesmas Se criássemos juízo Nem seriam necessárias As sucessivas operações policiais para a mudança É hora de retornar à proposta do evangelho Alguns soldados também perguntaram a João E nós O que devemos fazer? João respondeu Não maltrateis a ninguém Não façais denúncias falsas e contentai-vos com o vosso soldo Mais uma vez a atualidade da palavra se revela Todos os que detêm algum poder na sociedade podem ouvir e descobrir como atual a resposta de João Batista Se o conselho foi dado aos soldados Quer dizer aos que têm parentesco ou coluio com o crime organizado? Ou que se pode pensar da violência organizada no campo ou na cidade em nosso estado e em nosso país? Ou se voltarmos ao recesso de nosso lar onde tantas vezes se inicia a corrupção e o relaxamento moral ali mesmo comece a superação da violência Santa ingenuidade poderão dizer algumas pessoas Alguém vai dizer que é simplória a proposta da igreja que pede partilha dos bens superação da corrupção amor ao próximo No entanto a realidade demonstra que não há caminho mais verdadeiro Quando o Evangelho diz que assim e com muitas outras exortações João anunciava ao povo fica aberta a conversa para que cada um de nós pergunte ao precursor com coragem para ouvir a resposta o que deve fazer para receber Jesus Aquele a quem João disse com sinceridade virá aquele que é mais forte do que eu Eu não sou digno de desatar a correia de suas sandálias Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo Ele traz a pá em sua mão para limpar a eira a fim de guardar o trigo no celeiro mas a palha Ele a queimará num fogo que não se apaga Caríssimo irmão Caríssima irmã Com este coração terminamos mais uma semana e nos preparamos para viver o terceiro domingo do advento domingo da alegria daqui a pouco estamos de volta para continuar a nossa conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã o Brasil inteiro neste final de semana se une para um gesto de partilha de responsabilidade com a evangelização todas as paróquias de todos os lugares do Brasil hoje e amanhã a coleta se destina a chamada campanha para a evangelização é que nós queremos nos responsabilizar cada vez mais pelas atividades pastorais das nossas dioceses e também da CNBB portanto todos os sacerdotes já sabem que as coletas das missas de hoje e amanhã coletas do terceiro domingo do advento se destinam a essa campanha da evangelização e quem me acompanha agora e que faz parte dos conselhos nas diversas paróquias ajude a recordar para que o nosso povo participe como tem sido crescente cada ano o envolvimento e a responsabilidade nessa coleta da evangelização que todos participem efetivamente desse gesto de partilha e de responsabilidade como sempre fazemos aqui estamos com algumas perguntas que foram feitas aquelas que foram gravadas todos perceberão que dizem respeito ao espaço de adoração perpétua que nós pretendemos instalar pouco a pouco na igreja das mercês porque foram perguntas gravadas no dia da vigília que se realiza periodicamente lá na igreja das mercês vamos ouvir a primeira delas que é de Júlio Cardoso eu gostaria de perguntar se o senhor tem alguma ideia em relação aos jovens adoradores da igreja das mercês Júlio muito obrigado pela sua pergunta a adoração é coisa para todo mundo as crianças precisam aprender a fazer a adoração a Jesus sacramentado os adolescentes os jovens os casais os adultos os idosos os enfermos todos nós precisamos aprender a fazer a adoração o bispo o sacerdote a religiosa todos e a sua pergunta faz com que eu convide aqui também jovens como já existem vários que entraram nesse grupo de adoradores da igreja das mercês também participem efetivamente e se envolvam com essas datas esses horários de adoração que já acontecem na igreja das mercês ainda que não seja por enquanto constituído como o santuário arquidiocesano da adoração perpétua o que acontecerá na época do congresso eucarístico a segunda pergunta é de José Menezes Dom Alberto gostaríamos de perguntar sobre em sendo transformado a igreja das mercês em santuário de adoração perpétua o que é que isso verdadeiramente significa para o povo católico da nossa cidade Belém muito obrigado pela sua pergunta senhor José Menezes da paróquia Nossa Senhora de Nazaré nós temos aqui um santuário constituído que é a Basílica Santuário de Nazaré temos outras duas igrejas que são chamadas santuários mas que não foram constituídas como tais é a paróquia Nossa Senhora de Fátima e a paróquia Nossa Senhora de Perpétuo Socorro por costume do povo mas não são constituídos santuários santuários são espaços nos quais deve acontecer o atendimento contínuo da confissão nos quais deve ser cultivada uma devoção especial no nosso caso na igreja das Messias será a devoção eucarística que está presente em todas as igrejas mas ali vai ser um centro de referência e depois um santuário de adoração perpétua deverá ter então aí vem a mudança fundamental a adoração ao Santíssimo Sacramento em turnos das pessoas durante 24 horas por dia então é permanente essa adoração só teremos isso a partir do Congresso Eucarístico Nacional que se celebrará aqui em nossa arquidiocese no ano de 2016 são essas mudanças e depois é claro outras coisas que surgirem nós oportunamente divulgaremos e explicaremos a fim de que seja este lugar de referência do culto da adoração eucarística a próxima pergunta vem de Viviane Moraes querido Dom Alberto gostaria de saber como pertenciente ao grupo de adoradores o que podemos fazer para atrairmos chamarmos mais pessoas para que eles se interessem a participarem desse grupo dessa missão que é tão importante para a nossa igreja Viviane as pessoas de vez em quando fazem perguntas semelhantes como nós vamos atrair alguém para pastoral A, B ou C ou para movimento para grupo ou para essa realidade tão importante que é a adoração eucarística na igreja das Messias primeiro um exemplo o fato de vocês fazerem parte desse grupo de adoradores darem testemunho dos frutos na vida de todos de ali em torno da eucaristia florescer também a experiência da caridade no dia 22 de dezembro eu celebrarei a Santa Missa ao meio dia com todo esse trabalho de atenção aos pobres especialmente no comércio na cidade velha haverá missa o trabalho da fraternidade O Caminho e da missão Belém e de tantas outras pessoas e ali a igreja das Messias tornou-se essa referência também da caridade com os mais pobres que vivem nesta área da nossa cidade isso testemunha porque você perceberá que fazer adoração ao Santíssimo Sacramento não afasta você do serviço dos pobres não afasta você do engajamento na sociedade para ser uma pessoa que transforma o mundo a fim de que ele seja melhor ao contrário o coração se forma e as pessoas cada vez mais vivem na fé na caridade e agora algumas perguntas que nos foram mandadas pessoas que mandaram por escrito essas perguntas Sandro Martins é da paróquia da Santa Cruz Sandro pergunta este credo que estamos rezando agora é porque este é o verdadeiro? Obrigado pela sua pergunta Sandro não nós temos um formulário do credo é aquele que na maior parte do tempo nós usamos chamado símbolo dos apóstolos é aquele que se usa no início do terço em outras ocasiões e nas missas também depois temos este chamado símbolo nisseno constantinopolitano que em dois concílios nisséia constantinopla ali se configurou todo este bloco da verdade da nossa fé esta é uma formulação mais longa mas fala a mesma coisa que está no outro símbolo dos apóstolos quando eu vou às paróquias para fazer as crismas nós usamos uma outra fórmula de profissão de fé com as perguntas como nós usamos na vigília pascal portanto não é que um seja mais verdadeiro do que o outro o Papa Bento XVI recomendou que no mundo inteiro as pessoas durante este ano da fé procurassem rezar e memorizar esta fórmula mais longa da profissão de fé tanto que na nossa arquidiocese uma vez por mês durante o ano da fé estamos publicando um comentário parte por parte desse credo e as pessoas estão utilizando nas celebrações da Santa Missa as paróquias estão colocando o texto à disposição dos céus para que nós memorizemos esta profissão de fé mas não é mais verdadeiro um do que o outro muito obrigado Sandro pela sua pergunta Márcia Cristina Chagas na paróquia São Vicente de Paulo durante o sírio de Nazaré deste ano vi e soube de algumas igrejas evangélicas que estavam distribuindo água para as pessoas que acompanhavam o sírio o que o senhor pensa disso eu achei muito estranho sinceramente Márcia o pastor foi uma igreja ele me mandou um e-mail e disse nossa igreja estará aberta neste final de semana e nós sentimos o desejo de contribuir oferecendo água para as pessoas que passarem no sírio isso foi na sexta-feira um dia no traslado para Ananindeua e eu estava no carro que levava a imagem de Nossa Senhora de Nazaré as pessoas que estavam ali comigo Dom Teodoro o Kleber que é o coordenador da diretoria do sírio e eu nós ficamos com uma imensa alegria no coração e é claro eu respondi positivamente senti que foi um gesto muito significativo muito expressivo porque nós não precisamos brigar a mãe de Jesus foi escolhida e nós temos essa devoção carinhosa importante bonita com Nossa Senhora esses irmãos de uma igreja evangélica sentiram que poderiam expressar com esse gesto de carinho de atenção de serviço conosco considerando-nos também irmãos esse gesto de distribuir água da mesma maneira como quando houve o centenário da Assembleia de Deus eu fui convidado ali estive deram-me a palavra eu disse apenas uma palavrinha de um minuto eu disse Jesus disse que todos reconheceriam os seus discípulos se nós nos amássemos uns aos outros então eu vim aqui para dizer que vocês que acreditam em Jesus e nós também acreditamos que quero bem a vocês para que os outros reconheçam que Jesus está presente no mundo e agindo na história todo aquele povo presente no estádio aplaudiu agradeceu foi um gesto o gesto do amor da caridade da expressão com quem é católico com quem não é católico com quem é de nenhuma igreja nós todos podemos sempre manifestar esse carinho essa atenção da caridade uns com os outros augusto santo da paróquia da conceição assistia a um filme que não falava do nascimento de Jesus diretamente mas aparecem três reis que estavam ao caminho do salvador para levar presentes até aí tudo bem mas fiquei com uma dúvida um dos reis vinha montado num elefante como o papa falou sobre isso e lhe pergunto afinal que animais estavam no presépio dependendo dos animais muda alguma coisa em nossa fé não fala-se que nossa senhora reclinou o menino nascido numa manjedoura ora a manjedoura lugar de alimentação é uma espécie de um coxo manjedoura é onde se coloca no lugar onde estão os animais depois se falou que aqueles pastores estavam durante a noite guardando os animais foi muito simpática essa ideia de ajuntar as coisas São Francisco com o presépio que ele fez ao vivo e depois aí a tradição do presépio se espalhou pelo mundo afora aí colocaram aqueles animais que estavam ali perto que coisa simpática toda a criação participando da homenagem a Jesus mas no evangelho não fala da presença dos animais quando o menino nasceu não está escrito foi o que o papa disse nesse livro que é um livro de estudos sobre as raízes dos textos bíblicos etc isso que ele comentou agora as pessoas do oriente podem usar camelo burro cavalo elefante não sei quantas coisas certamente alguém que fez esse filme a que o senhor Augusto se refere colocou segundo os costumes que já existiam naquela época esses animais usados em transporte mas ele colocou como um enfeite dentro da sua liberdade de de criação ao fazer um filme mas a nossa fé não depende se estavam ou não os animais ali no presépio nós acreditamos que Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria ele é Deus verdadeiro homem verdadeiro sabemos daquela grande proclamação que está nos evangelhos com o nascimento dele se dá glória a Deus e vem a paz na terra aos homens que são amados pelo senhor Roberta Carla Aguiar da Paróquia São Jorge o senhor tem facebook se sim qual o seu endereço correto pois encontrei três dons albertos e não sei qual devo seguir Roberta nenhum deles a sua pergunta me leva a declarar formalmente a todas as pessoas eu já soube que criaram facebook com meu nome nenhum deles é autêntico eu acho muito interessante essa ideia das redes sociais mas por motivos muito simples falta de tempo falta de possibilidade para alimentar essas comunicações nas redes sociais eu não abri facebook em meu nome por isso obrigado pela sua pergunta porque eu não tenho condições de tempo não tenho possibilidade de utilizar esse instrumento preciosíssimo nós temos na fundação nas áreas de comunicação temos sacerdotes que fazem um trabalho muito grande de formação de evangelização através do facebook admiro valorizo acho importante mas por motivos práticos de tempo eu não tenho condições de alimentar esse instrumento nas redes sociais digo a todas as pessoas que me ouvem agora que não existe nenhum desses três facebook que foram criados que sejam autênticos de Dom Alberto da Vera Corrêa pode existir algum outro Dom Alberto como existem muitos no mundo mas eu não abri nenhum desses facebook então a sua pergunta é uma boa oportunidade para eu fazer este esclarecimento querido irmão querida irmã nosso senhor lhe dê um final de semana muito bonito e a vivência do domingo na sua paróquia abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém